O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste bolinho de arroz. Espero que vocês gostem. E para a receita de hoje nós vamos precisar de 3 xícaras de arroz cozido, meia xícara de chá de cenoura, uma cebola média picada, um tomate grande picado, salsa ou coentro ou cheiro verde a gosto, um ovo, quatro fatias de pão de forma, umedecidas no leite, ela só está umedecida, tá gente? Ela não está desmanchando não, ó. Mussarela, uma colher de café de sal ou de caldo de galinha, se você tiver, se você não tiver põe o sal. Nós vamos precisar também de uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de farinha de rosca, uma xícara de chá de farinha de fubá, meia xícara de chá de farinha de mandioca temperada, dois ovos para empanar, uma xícara de chá de leite, orégano e caldo de galinha em pó a gosto. O caldo de galinha pode ser substituído pelo sal, para quem não tiver, tá bom? Então vamos ao preparo. Nós vamos pegar o arroz e nós vamos triturar ele no liquidificador. Tritura aos poucos para não danificar seu liquidificador, tá bom? Tá trituradinho. Já trituramos nosso arroz, agora nós vamos misturar os ingredientes. Vamos começar com o pão. A gente vai usar o pão, gente, para não usar farinha de trigo, tá bom? Então, a gente põe o pão, mistura bastante. Colocar o pão de forma. Misturar bastante. Colocar o ovo. Vamos adicionar os demais ingredientes. E eu vou colocar o caldo de galinha, que eu tenho em pó. Gente, agora nós vamos mexer com a mão, tá bom? Gente, olha, já está pronto. Já está no ponto o nosso bolinho para enrolar. Então, agora nós vamos preparar a farinha para empanar. Eu uso quatro farinhas. Se você, na sua casa, tiver só uma dessas quatro, você não vai deixar de fazer o seu bolinho de arroz por isso. Você faça com ela, entendeu? Mas eu gosto de preparar com as quatro farinhas, que eu acho que dá uma crocância melhor no bolinho e fica bem mais saboroso. E eu vou temperar essa farinha agora. Nós vamos misturar todas elas com um garfo, ó. Essa farinha aqui dá para você empanar o seu peixe, dá para você fazer o seu bife. Misturou as quatro farinhas, eu vou colocar uma pitada de orégano. A gosto, tá, gente? Se quem não gostar, não precisa colocar. E eu tenho aqui o pozinho de caldo de galinha e eu vou colocar também. Quem tiver um salzinho, coloca. Se não tiver o caldo de galinha, coloca a sal. Está prontinho o nosso bolinho. Agora nós vamos enrolar para empanar. Vou pegar ele, vou abrir. Vou colocar um cubinho de mussarela. Eu vou fechar. Procura apertar para ele não ficar com ar dentro e não enxarcar com óleo. Não precisa passar óleo na mão. Vai ficar com a mão meia sujinha, mas não gruda. Agora que nós já terminamos de enrolar nosso bolinho de arroz, deu aproximadamente 20 bolinhos. Aí nós vamos passar no ovo. No ovo, na farinha. Deixar aqui. Vamos reservar. Daqui a pouco a gente vai passar no leite, tá bom? Nós não esquecemos do leite, não. O leite é na hora de fritar. Agora que nós terminamos de empanar nossos bolinhos, nós vamos fritar. Em uma panela ou uma frigideira, você vai colocar mais ou menos uns 3 dedos de óleo. Eu vou colocar na panela porque a minha frigideira é rasa e vai sujar todo o meu fogão. Então, vou colocar aqui mesmo. Agora que o óleo já está quente, a gente vai pegar o bolinho, a gente vai passar ele no leite. Para essa farinha não sujar muito o óleo, a gente vai passar no leite para dar um saborzinho diferente, tá bom? Ó. A mesma coisa que a gente faz com a água, só que com o bolinho de arroz a gente vai passar no leite. Vale a pena vocês fazerem essa receita. Vamos dar uma mexidinha para que não grude no fundo da panela. Mas, gente, olha, aqui já está douradinho de um lado, nós já estamos virando. O ponto que vai ficar o seu bolinho de arroz fica a seu critério. Se você gosta bem fritinho, você deixa um pouquinho mais. Se você não gosta dele muito moreninho, você tira um pouquinho antes, tá bom? Aqui, olha, já está quase pronto o nosso, já está quase no ponto. E esse aqui é o ponto do nosso bolinho de arroz, tá? Então, tá na hora que a gente vai tirar. Já está prontinho o nosso bolinho de arroz. Vejam que o óleo está bem limpo, não está aquele óleo sujo de farinha. E agora nós vamos servir. Está prontinho o nosso bolinho de arroz recheado com queijo de hoje. Vamos abrir um para vocês verem como ficou. Olha que maravilha. Ficou lindo. Espero que vocês... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí